Justiça Federal manda a União abrir leitos no Rio de Janeiro, reportagem do Rodrigo Viga. O colapso no sistema de saúde do Rio de Janeiro é iminente, vai acontecer infelizmente a qualquer momento. E pensando nisso, algumas medidas estão sendo adotadas por aqui. E a Justiça Federal Fluminense também ordenou que o governo federal ajude a auxiliar na oferta de leitos. A 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou que a União libere leitos de hospitais federais sediados aqui no Rio de Janeiro para o atendimento de pacientes com coronavírus com Covid-19. A Justiça Federal deu um prazo de 48 horas para que a União informe detalhes sobre número de leitos profissionais que vão trabalhar também nesses hospitais federais e EPIs. equipamentos de proteção individual que podem estar disponíveis. Também deu um prazo de 48 horas para a União esclarecer sobre as unidades hospitalares móveis a serem montadas pelo Exército Brasileiro. Por enquanto, está a notícia de nenhum hospital de campanha. Embora esse modelo tenha sido criado, tenha brotado justamente no seio das Forças Armadas. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, as Forças Armadas têm atuado diretamente nessa guerra contra o inimigo invisível. E agora a Justiça Federal está cobrando ajuda das Forças Armadas no combate à Covid-19. Os militares, por aqui, até agora fizeram alguns processos de higienização e desinfecção e estão confeccionando máscaras de proteção que passaram a ser obrigatórias a partir desta quinta-feira na cidade do Rio de Janeiro. Os hospitais de campanha, oito do Estado, dois da Prefeitura e um federal, ainda não estão prontos porque faltam profissionais, respiradores e também equipamentos de proteção. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Fioca.